É legal você saber o que é importante, o que é urgente, o que é crítico, estabelecer uma ordem para você fazer as coisas, ter uma lista de tarefas e ver como é que você vai gerenciar seu tempo. O problema é o seguinte, tempo é um recurso que acaba, ele é finito. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de um recurso que a gente pode administrar, que a gente pode gerenciar, porque ela pode ser renovada e são quatro. A energia física, ou seja, a quantidade de energia, energia mental, foco, energia emocional, a qualidade das suas relações e a energia da causa, do propósito. O propósito não pode ser camisa de força, né, pessoal? A gente está vendo um monte de gente sofrendo aí porque não tem um propósito claro da sua vida, mas não precisa, né? Assiste o filme Soul, da Pixar, que você vai entender isso que a gente está falando.